Os amigos e familiares são muito contentos de esse clima tão maravilhoso. Shakira. A CIDADE NO BRASIL E como todo o planeta, o coração, que vazão E como a fé, suena um progresso, é um balão O mundo inteiro, cansa um ruído Aqui se joga, como se baila, com a paixão Que tem gente, que está na cena, tem o ouvido Bem-vindo ao continente Venha e deixe os miedos Describe a tua história Apenas comienza Hora, as m down, não parei, agora Hora, as miedos Amor, eu vou te fazer Amor Hora Agora Legão Regão Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri